Se você não comprou ainda a sua GoPro ou quer aproveitar ao máximo a capacidade dessa GoPro Hero 9 fica aí até o final do vídeo que eu vou te dar várias dicas e truques E aí, aqui é o Rudy do canal Dia23 e eu e a Carol somos apaixonados por planejamento de viagens Nós estamos aqui na série Tech Trip, que nós damos várias dicas sobre acessórios, equipamentos e tudo o que você precisa para registrar os melhores momentos das suas férias E hoje nós vamos dar várias dicas aí da GoPro Hero 9 para você aproveitar muito mais e explorar as principais funcionalidades dela para você conseguir colocar em prática e tirar fotos e fazer filmagens maravilhosas Nós usamos essa GoPro em nossa última viagem que nós fizemos Foram 23 dias usando ela todos os dias, embaixo d'água e mergulhando ela, jogando ela E eu vou te mostrar vários truques e dicas que eu fui aprendendo e explorando nessa nossa jornada usando bastante essa GoPro Hero 9 Essa aqui foi a nossa primeira câmera de ação, a GoPro Hero 3 que a gente ganhou lá em 2015 O Google nos deu como uma premiação por alguns trabalhos que a gente fez E foi a nossa primeira câmera de ação e também a nossa primeira câmera nos nossos primeiros vlogs, nos nossos primeiros vídeos aqui no canal do YouTube lá em 2015 Foram feitas com ela, a nossa lua de mel lá em Buenos Aires, depois em Bariloche Então essa é uma diferença bem, é uma diferença bem grande, né? Quase caiu tudo aqui, hein? Uma diferença bem grande, né? Entre a GoPro Hero 3 e a Hero 9 Não só de tamanho, mas de funcionalidade Cara, essa câmera aqui tá fantástica mesmo A gente gostou bastante E esse é um review que não é patrocinado por ninguém Então vou ser 100% sincero aqui nesse review Quando você comprar a GoPro, a primeira coisa que você tem que fazer é atualizar ela E é super fácil, né? É só você pegar seu celular, instalar o aplicativo da GoPro se você não tiver ainda E você pode atualizar ela através do celular Então essa é uma forma fácil e rápida de você já aproveitar muito mais as funcionalidades da GoPro E constantemente você tem que ir vendo se tem atualizações novas E também muitas funções, praticamente todas as funções da câmera Você também consegue operar direto pelo celular Eu já vou começar esse review barra dicas aqui desse vídeo Falando de algo que eu não gostei nem um pouco nessa GoPro Esse display tá muito difícil de você ficar operando ele De ficar mexendo nas opções, arrastando Principalmente se você está dentro da água, isso dificulta mais ainda Se você está num dia muito quente, você transpira Também fica difícil de operar Então uma dica legal aqui na hora de mexer na sua GoPro É só você segurar o dedo e puxar pra baixo E aí facilita bastante na hora de você puxar esses menus Tanto na hora de ver as fotos da sua câmera Então é só segurar pra baixo aqui Primeiro você aperta, segura bem e arrasta E depois em cima, se você quiser mexer nas opções de cima da GoPro Aperta em cima e puxa E também as opções de você filmar, tirar foto Também fica mais fácil se você sempre operar a câmera Esse LED pelas bordas E segurar bem na hora de arrastar Isso pelo menos pra mim facilitou bastante Na hora de operar esse LED aqui Que é bem complicado Uma dica legal aí pra você cuidar bem da sua GoPro Assim que você chegar, já compra esse kit Eu comprei tanto essa proteção em silicone Quanto essas películas pros três LEDs Pros dois LEDs e também pra lente A primeira aquisição foi essa capinha de silicone Então vem uma capinha assim Você consegue colocar a GoPro aqui dentro Eu achei um pouco frustrante essa capinha de silicone Pra ficar colocando a GoPro e tirando E o som também fica meio abafado Então eu nem tenho usado Eu coloquei realmente essa capinha só pra na hora de transporte Na hora de viajar Porque ela fica mais bem protegida Mas na prática, no dia a dia, pra ficar usando Pra mim não funcionou bem, não gostei Mas algo que eu aproveitei pelo menos dessa capinha Foi essa capa aqui da lente Que aí protege bem a lente É fácil também de ficar colocando e tirando Então toda vez que eu vou guardar ela Na hora de viajar, transportar Sempre coloco pra não ficar riscando fácil essa lente E outra coisa legal que não atrapalhou Na hora de tirar foto e filmar A qualidade dessa película é bem legal É um kit que vem Infelizmente vem só uma película pra cada área Então vem uma película pra esse LED Que acabou me protegendo bastante na hora de colocar um dome Então ele até trincou aqui Acho que eu apertei com muita força Então protegeu bastante o LED Não danificou nada ele Tem até vários trincos aqui E também esse kit de película Também você consegue colocar nesse LED frontal Que é novidade da GoPro Hero 9 Pra você conseguir vlogar e se ver E também na lente Então serviu super bem Lembrando que tudo que eu estou falando aqui Tanto a GoPro quanto essas películas E tudo que eu vou mostrar aqui ainda Eu deixei aqui na descrição do vídeo E também no primeiro comentário fixado Está o link aí pra você adquirir fácil aí Na Amazon todos esses produtos O microfone interno dessa GoPro Ele funciona bem Mas funciona bem se não tiver muito vento Eu usei bastante na road trip que a gente fez Foram mais de 20 dias aí pelo Nordeste E se você conhece lá Você sabe o tanto que venta E isso me atrapalhou bastante na hora de filmar Mesmo também com essa Sony que está me filmando Com o Dead Cat nesse microfone da Road Ainda assim as vezes o vento pegava um pouquinho E uma GoPro sem nenhuma proteção Sem nenhum microfone externo Ou sem aquele kit de mídia da própria GoPro É inviável de você ficar filmando sem isso Direto na GoPro com o microfone interno dela Se tiver muito vento Vai atrapalhar muito a qualidade do seu áudio Se você for fazer realmente muito vlog com essa GoPro Eu indico que você ou compre um case com microfone externo Ou ainda compre aquele kit, o Media Mod da própria GoPro Para você conseguir fazer vídeos com qualidade melhor no seu áudio Se você for filmar muito em 4K Ou realmente a GoPro For sua câmera principal, secundária Você for fazer vlog Filmar embaixo da água For usar realmente uma GoPro o dia inteiro Não tem como usar apenas uma bateria A bateria que vem nela É o ideal que você compre uma bateria adicional E que você também tem um Power Bank Para ir usando ao longo do tempo Você consegue filmar e usar um Power Bank junto Ela vai continuar funcionando, ligando e carregando ao mesmo tempo Então tenha uma bateria extra E use aí algum Power Bank Na nossa realidade das nossas viagens Quando a gente faz Eu sempre levo um Power Bank Mas como eu tenho uma câmera que eu uso para vlog Para takes, para bureau e etc Então eu não uso tanto a GoPro toda hora Só nos momentos que eu preciso mesmo Na hora de ir embaixo da água Onde vai molhar a minha câmera principal Então eu não tive um problema com isso Mas realmente mesmo usando pouco a GoPro Nesses períodos Ainda assim a bateria se esgotava rapidamente O Power Bank que eu levo para todas as viagens É da Anker Esse aqui Que é grandão Eu não lembro quantas amperagens tem Mas cara, ele carrega durante bastante tempo Tanto nossos celulares Drone Câmera A nossa GoPro Então eu uso bastante ele E foi realmente uma mão na roda ter esse aqui Eu consigo Tem duas entradas USB Que eu consigo Carregar dois celulares ao mesmo tempo Por exemplo E também nesse botãozinho aqui Eu consigo ver A quantidade de bateria que tem nele ainda Esse Power Bank aqui Sei lá Está parado três meses E ainda tem bateria nele Então é um Power Bank É considerado hoje Uma das melhores marcas de Power Bank do mercado E caso você tenha interesse em adquirir um E vou deixar também o link para você comprar o produto Aqui na descrição do vídeo E se você quer usar a GoPro realmente o dia inteiro Eu recomendo fortemente que você faça algumas configurações nela Para diminuir o consumo de bateria Deixa eu ligar aqui a GoPro de novo E vou te mostrar na prática como que você faz isso A primeira coisa que você pode fazer Indo aqui nas configurações da GoPro Então arrasta aqui Indo nessa opção aqui Você pode desligar a sua tela frontal Então é só clicar aqui Tela desligada Ok Isso já dá uma boa economizada Você não vai conseguir se ver Mas isso já economiza bastante aí A bateria da sua câmera Outra coisa que você pode fazer Minha minha já está desligada aqui Mas é só clicar aqui para desligar O controle por voz Cara, eu nunca usei esse controle por voz na GoPro Acho que não é necessário E isso consome bateria A outra coisa que você pode desligar Também é aqui o Tanto o Quick Capture Que você pode deixar desligado Também você pode desligar os beeps Todos os sons que ela faz Deixa também desligado E as outras duas configurações Estão aqui nessa outra aba Só ir para o lado aqui Você vai nas suas conexões Aqui na conexão sem fio Você pode deixar desligado Aqui também você pode desabilitar Aqui na opção regional Você desabilita o GPS O meu aqui já está desligado E a outra opção Aqui em display Você pode vir aqui em cima E o brilho você pode diminuir Aqui está em 5% Se tiver muito sol no dia Eu recomendo que você deixa 100% mesmo Para conseguir enxergar bem o display Mas pode diminuir bem aqui 40%, 50% Isso com certeza vai te ajudar bastante A economizar bateria da sua GoPro Se você está topando investir Mais de R$3.000 em uma câmera Como essa GoPro Hero 9 Você também tem que investir Em bons cartões Eu gosto bastante dos cartões da SanDisk Os micro SD deles Principalmente aquela versão X-Win Pro Que é o vermelhinho com preto E tem vídeo aqui no canal Vou deixar tanto aqui nos cards Quanto na descrição do vídeo Que eu mostro As melhores opções de cartão Para você fazer a sua aquisição Tanto para a sua GoPro Para firmar em 4K Em 5K Drone E até celulares Então está aqui na descrição do vídeo E também aqui na descrição do vídeo Também vou deixar Linkado também nos cards Outro vídeo Que eu mostro Para você detectar Se um cartão é original Ou falsificado Então confere lá Antes de fazer a sua compra Veja esses dois vídeos Que com certeza vão fazer diferença Na hora de comprar o seu cartão micro SD Se você está viajando sozinho Ou ainda quer tirar aquela foto legal Você, sua esposa Você e sua namorada Eu recomendo muito Que você adquira um tripé Não precisa comprar aqueles tripés caros Tem um tripé da GoPro Que é um extensor Realmente é um investimento considerável Que você vai fazer Esse tripé É um tripé baratinho Você acha vários por aí Eu vou deixar também um link Aqui na descrição do vídeo Com um kit bem completo Com esse tripé E com outras coisas que eu vou mostrar Então adquira um tripé desse Para você colocar sua GoPro fácil E aí para usar esse tipo de tripé É o ideal que você tenha um adaptador Como esse aqui Esse adaptador Tem essa entradinha aqui Essa rosca Que você consegue colocar em vários tripés Como esse aqui Também tripés maiores E vem com o adaptador normal aqui Para você encaixar aquele parafuso da GoPro E aí é fácil Só você colocar aqui Pronto Rosqueia Põe sua GoPro aqui em cima E faz fotos aí legais E outra coisa legal desse tripé Que você consegue Ele é bem articulado Então você consegue mexer bastante assim É o mais famoso aí no mercado Aquele GorillaPod Esse aqui é uma versão genérica É baratinha E aí você consegue colocar Aonde você quiser Numa mesa Numa árvore Num poste e tal Para você prender E tirar Tirar aquela foto Você e sua esposa Ou fazer aquele vídeo legal Que você está sozinho Para tirar aquela foto Então eu recomendo muito Você ter um tripé Para levar aí na sua viagem A partir da GoPro Hero 5 Eu acho que é a partir da 5 Que não precisa mais ter Aquela caixa de estanque Aquela caixinha acrílica Para você colocar a GoPro Para mergulhar Para colocar a sua GoPro Embaixo d'água Então não é necessário Mas caso você queira Proteger bem a sua GoPro Você pode adquirir Essa caixa de estanque Lembrando aí Que o som vai ficar bem abafado Se você usar essa caixa de estanque A todo momento Então use essa caixa Para proteger bastante a sua GoPro Eu na nossa Hero 9 Eu não usei em nenhum momento Ela funcionou super bem Mas se você for mergulhar Isso para os mais aventureiros Abaixo de 10 metros De profundidade Você tem que sim Usar um case desse Essas caixas de estanque Porque senão Os botões da GoPro Com a pressão da água Tanto esse botão Quanto o botão lateral Eles vão ficar inoperantes A água vai realmente Pressionar tanto Que você não vai conseguir Operar a GoPro E se você for mergulhar Nessa profundidade Use uma caixa de estanque Boa Não compre uma caixa genérica Então essa é a nossa recomendação Apesar de que Para a gente mesmo Não foi necessário Já que a gente não é tão aventureiro ainda De fazer mergulhos Tão profundos assim Como nós usamos muita GoPro Para filmar embaixo d'água E também a gente usou bastante Num dome O ideal Para você não ter problema Na hora de você Estar filmando Apertar algum botão Se você querer É sempre bom você Deixar a tela dela bloqueada Como é que faz isso? É só você Vamos lá Arrasta aqui E tem esse ícone aqui Do cadeadinho Você clica no cadeado Pronto Sua tela está bloqueada Você pode fazer o que quiser Tentar mexer na configuração Mudar alguma coisa Vai sempre aparecer Essa parte aqui Essa tela bloqueada Se você for usar Essa câmera Num dome É obrigatório Colocar essa tela bloqueada Senão Vai ficar Destravando Mexendo as opções Toda hora que você vai tirar uma foto Então faça sempre isso E na hora de desbloquear É só arrastar Aqui para cima Você toca aqui no Cadeado de novo E a tela está desbloqueada E esse bloqueio de tela Não é frescura Não é só na hora de você Manipular Mexer a sua GoPro Mas às vezes O próprio movimento da água As ondas Ou na hora de você usar O dome Ou estiver filmando Normalmente mesmo Só com um Um desse aqui Filmando embaixo da água Às vezes a pressão da água Vai mexer nas suas configurações Então sempre bloqueie a tela Para facilitar aí E você não perder Aquela filmagem Ou aquele peixe ali Na piscina natural Para você querer filmar E mexer na configuração Então se atente com isso Trave aí a tela da sua GoPro Aproveitando que eu estou falando De mergulho aí Vou dar outra dica legal Essa GoPro Ela tem uma proteção Contra a água Quando você vai mergulhar ela E também no microfone Então se você mergulha a GoPro E levanta Da água E já começa a falar O som vai ficar muito abafado Tem uma proteção Eu não sei a tecnologia Que eles usam Para ter isso Por que o som Fica tão abafado assim Mas o ideal é Se você mergulhar Tirar da água E for Querer falar alguma coisa Espera aí Pelo menos Pelo menos Essa foi a nossa experiência Testei bastante isso Espere aí 10, 15 segundos Tira bastante a água Fala um pouquinho Para a câmera 1, 2, 3 Testando E tal E tal E depois Começa a falar Para fazer aí o seu vlog Senão você pode ficar Com o som bem abafado Então essa é uma dica E outra dica Já que eu estou aqui Com o meu bastão Esse aqui é da GoPro Mas você pode comprar Outros mais genéricos E funcionam da mesma forma Essa é uma medida Para você proteger Bastante a sua GoPro Você vai andar De atisqui De lancha Querer filmar ali A piscina natural Então se a sua GoPro Cair na água Ela vai ficar boiando Vai ficar filmando De cabeça para baixo Mas vai ficar boiando E aí você vai conseguir Achar fácil Principalmente nessas versões Que é amarelinha Tem essa aqui Que é laranja também Essa aqui é mais baratinha É fácil de encontrar Nem vou deixar aqui Na descrição do vídeo Com isso você consegue Achar a sua GoPro fácil E ela não afunda Então o ideal É que você Vai entrar na água Vai entrar no mar Tem um bastão desse aqui Que vai te ajudar bastante Além disso Também vai te ajudar Na hora de você Tirar aquela selfie Se filmar Fazer aquele vlog Se for tirar aquela selfie Tem aqui já uma configuração Pronta aqui na GoPro É só você vir aqui Nas opções da câmera Aqui ó Da foto Vamos selecionar aqui E a primeira opção padrão Já é a opção selfie Pode selecionar ela Você também pode mudar Todas as configurações Vou entrar um pouquinho Mais nisso depois Mas com essa opção aqui Do selfie Ele já vem pré-configurado Aqui você pode mudar também Que é o temporizador O temporizador padrão Aqui é de 3 segundos Então você seleciona ele E na hora de tirar Aquela sua foto Você vai clicar E aí ele vai te dar Uma contagem de 3 segundos E você posiciona bem Aí se enquadra Para tirar aquela selfie Bem legal Aproveitando que eu estou falando De Instagram aí Se você quiser tirar fotos Aí para o Instagram E tirar essas fotos Mais verticais Você pode Não pode Mas como Deve tirar fotos assim As fotos ficam super legais Se você for tirar foto Também com o Dome As fotos assim na vertical Também ficam muito bacanas Então use a câmera assim E aí uma forma De você conseguir travar Para que a câmera fique Sempre assim Nessa disposição Nessa proporção Você pode vir aqui Nas opções Vem aqui Nas configurações E aqui do lado Você seleciona Põe a câmera assim Na vertical E clica aqui Para travar Nessa orientação Pronto Agora está travado E você consegue Fazer vídeos e fotos Para o seu Instagram Lembrando que Toda operação da GoPro Você consegue sim Fazer no celular É fácil Conecta no app E você vai conseguir Também tirar fotos Pelo celular Filmar E operar também Toda a câmera Pelo app da GoPro Esse display aqui Na frente da GoPro Ficou muito legal Dá para fazer Bastante vlog E se orientar bem Na hora de se enquadrar Gostei bastante Mas se você for Filmar em 5K Nessa câmera Aqui Esse LED principal Aqui Esse LED principal não Esse LED aqui Frontal Ele vai ficar Com delay Eu pensei que era cartão de memória Alguma coisa nesse sentido Mas eu testei bastante E filmando em 5K Para fazer aquele vlog Legal Fica realmente Com bastante delay Então Não é problema na GoPro É bem normal Outra coisa Em relação ao 5K É que eu realmente Não achei nada demais Essa diferença Entre o 4K Para o 5K Realmente não muda nada A qualidade De imagem É a mesma Realmente só o 5K Que tem uma imagem Bem maior E você consegue trabalhar Na edição depois Mas para mim Realmente não fez Nenhuma diferença Eu depois Quando eu testei Eu nem uso mais E para mim Esse 5K É realmente Só uma jogada De marketing Que todo mundo Entende que É 5K Então é uma câmera melhor Mas na prática Na prática Não fez diferença Nenhuma Nos nossos filmagens Falando um pouco Mais profundo Agora nas configurações Deixa eu Mexer aqui de novo Nosso GoPro Tirei aqui Então É algo aqui Que eu gosto bastante Já que eu Filmo Com 3 equipamentos Diferentes E as vezes Também com o celular Então Com a GoPro Com essa Sony Com o drone Eu gosto de usar As imagens As filmagens De uma maneira Mais flat Que eu consiga também Depois trabalhar Numa edição Numa pós-produção Para que as imagens Não fiquem tão diferentes Uma das outras Entre os equipamentos Então aqui na configuração Deixa eu mexer aqui Na parte de filmagem Primeiro Mexer aqui na configuração 4K padrão Em 60fps Aqui ó Parte de Protune Protune Em cor Eu sempre gosto De deixar plano Que é o flat Caso você queira Ter uma foto Ou ter um vídeo Já que você quer Tirar da GoPro Já colocar E já postar Você não faz Esse trabalho De edição depois Você pode sim Usar a cor GoPro Na verdade Eu até recomendo Que você use a GoPro Já que você não vai ter Esse trabalho De edição depois Mas a cor E a saturação Dessa configuração Da GoPro Ela é bem maior Fica bem mais saturada A imagem Então eu prefiro sempre Deixar aqui no plano Para depois trabalhar A imagem Numa edição futura Tanto num aplicativo De celular Ou até Numa edição Num final cut Ou num lightroom Que é o que a gente sempre usa Outra opção Que eu sempre uso Mas eu estou falando aqui Da minha realidade Eu filmo sempre em 4K Eu gosto de trabalhar Com taxas de bits Mais altas Para que eu tenha Mais informação Para edição Se essa não é a sua realidade Se você não quer Fazer esse trabalho depois Você pode sim Mexer na configuração Aqui Como eu vou mostrar Aqui ainda Nessa configuração Da ProTune Eu mexi aqui já na cor Mas essa primeira configuração Aqui de taxa de bits Eu gosto sim De deixar em alto Você pode tanto Deixar em alto Quanto padrão E eu deixo em alto Porque aí Em resoluções maiores Eu consigo Trabalhar na edição E eu gosto Muito mais da imagem Quando eu deixo Aqui Nessa taxa de bits Mais alto Lembrando que eu também Faço backups diários Nos nossos cartões Tanto micro SD Quanto do SD da câmera E com isso Eu sempre vou ter espaço Nos cartões Então Também pense nisso Na hora de você Se você for fazer Uma viagem muito longa Pense na hora De fazer o backup Porque filmagens Em 4K Com alta taxa de bits Vai consumir bastante Do seu cartão E outra configuração Que eu mexo também aqui Na GoPro É nessa parte De nitidez Que está aqui embaixo Eu não gosto Dessa nitidez alto Eu acho que a imagem Fica muito artificial A GoPro força bastante Para que fique Todos os detalhes Eu acho que não é necessário Principalmente Para uma câmera de ação Eu gosto de deixar em médio Para mim funciona bem Eu vejo que muita gente Usa em baixo Mas para mim Em médio resolveu bem Outra configuração Ainda mais a fundo Aqui Vamos aqui na Parte de compensação De exposição Eu também mexo nisso Principalmente se tiver Com muito sol Muita iluminação É o ideal Para uma GoPro Que você filme Em lugares Que tenham mais iluminação Mas se você for filmar Principalmente embaixo D'água Para que a cor da pele Não fique muito estourada Muito esbranquiçada Os corais Também podem ter Essa mudança Então é ideal Que na compensação De exposição Você coloque Um número negativo Geralmente eu trabalho Com menos 0.5 Ou até menos 1 Se tiver aquela incidência De sol muito grande Sinapesina natural Então é legal Que depois Na edição Eu também consigo Se ficar muito Subexposto Muito escuro Eu consigo jogar Um pouquinho A exposição E aí trabalhar Na edição Para que fique Uma imagem Meia bacana Eu não sei porquê Mas embaixo d'água Parece que Quando você tem Muita iluminação Você perde A qualidade Da imagem Na hora de filmar Os peixes Os corais Então eu sempre Gosto bastante De diminuir Essa compensação Da exposição E filmando Embaixo d'água A gente filmou Muito embaixo d'água E realmente é muito legal Eu vou pra pra isso Outra opção Que eu deixo aqui É na parte Da lente Se eu vou Firmar Embaixo d'água Eu quero que O meu campo De visão Seja maior Então eu sempre Gosto de deixar Aqui a lente Em modo amplo Esse super view Eu não gosto Eu acho que fica Muito olho de peixe Depois pra tratar Isso eu não acho Nem legal Mas eu deixo Sempre amplo E na hora de fazer Aquele vlog Que eu quero Que filme mais O meu rosto Pegue bastante A gente E que fique Mais Menos olho de peixe Eu sempre gosto De deixar aqui Em linear Funciona bem Tem um bom Campo de visão E o linear Pra vlogs Pra mim É o mais indicado E aí você fez Aquele mergulho maroto Saiu da água Salgado Não usou um case Mesmo que você use Também Uma caixa de estanque Sempre lave A sua GoPro Com água doce Pra tirar todo o sal Todo o excesso De água doce Toda a areia Faça isso Com bastante cuidado Na hora de guardar A sua GoPro E depois que você Lavou Secou ela Deixou ela limpinha Opa Abre aqui A sua GoPro E tire o cartão De memória Tire a sua Bateria Não deixe ele aqui Dentro durante Bastante tempo Principalmente Se você For guardar A sua GoPro Durante bastante tempo Sempre tire Dos seus equipamentos A bateria E o cartão Micro SD Guarde em outro lugar Pra que você Aumente a vida Útil aí Da sua GoPro E dos seus equipamentos Tá E se você For Um lugar Que tenha Muita areia Que se for Pra praia Além de fazer Essa limpeza Toda com água Doce Você também Pode comprar Em vários Desses kits Vem esse Negocinho aqui E aí E com esse aparelhinho Aqui Esse aparelhinho Esse equipamento Aqui Super simples Você consegue Tirar aí Toda a poeira Dos seus equipamentos Eu sempre levo Isso aqui Pra que eu Aplique aqui Nos cantinhos E consiga E consiga tirar Toda a areia Toda a poeira Da GoPro Outra configuração Padrão Que eu sempre uso Não só embaixo D'água Como eu já falei Mas é Deixar Aqui na minha Configuração Tem até Na minha padrão Aqui É só clicar No lápis Aqui do lado Que é A quantidade De FPS De quadros Por segundo Quando eu estou Filmando embaixo D'água E também Quero fazer Filmagens Mais cinematográficas Pra fazer Uma câmera lenta Depois Eu gosto De filmar Em 4K E 60 frames Por segundo Que depois Da minha edição Eu consigo Reduzir a velocidade Em até 40% E fica Com aquela câmera lenta Bem bacana E se você For Colocar Filmar Em frames Mais altos Tipo 120 frames Por segundo Aí você já Não consegue Filmar Em 4K Tem que ser Em 2,7K Então eu uso Raramente Esse 120 Só se eu quiser Pegar muito movimento Geralmente Praticamente Todas as nossas Takes As nossas filmagens Embaixo d'água Eu filmo Em 4K 60 frames E trabalho Isso na edição Que aí eu faço Esse controle De colocar um pouquinho De câmera lenta Deixar Uma câmera Mais Mais normal Ali com Com os outros equipamentos Vou filmar E tem um peixe Passando muito rápido Eu consigo Deixar em câmera lenta E pegar um take Mais bonito Pegar aquele peixe Durante mais tempo Então é super legal Filmar assim E trabalhar na pós edição Depois Se você gosta De ter uma filmagem Com muita qualidade A partir de 120 frames Por segundo Já no 120 A qualidade Não fica nada legal Eu não gosto Nem um pouco E o 240 frames Que aí vai forçar você A ir para uma resolução De 1080 Aí que fica Péssimo Assim Não recomendo De jeito nenhum Em várias câmeras de ação O sensor É muito pequeno É uma câmera Muito pequena Ela não tem tecnologia O suficiente Para fazer tantos frames Por segundo E ter uma qualidade boa Então eu não recomendo E não use De jeito nenhum 240 Use no máximo 120 Caso você queira pegar Um movimento muito Muito lento Para aí Ficar aí Bem bacana No seu vídeo Beleza? A estabilização Dessa câmera Cara É surreal Dá para você correr E ela vai estabilizar Muito bem E uma novidade Da GoPro Hero 9 É a estabilização Horizontal Então mesmo que você Fique torto Não se oriente bem Vire um pouco a câmera Ele sempre vai ficar Estabilização horizontal E é uma opção Que geralmente Vem nas configurações Padrões aqui da GoPro É só você vir aqui A primeira É o Hyper Smooth Dele E se você quer Deixar Bem estabilizado É só você Colocar aqui Turbinar Eu gosto bastante De usar o turbinar Apesar de ficar Uma imagem mais Cropada Mas fica bem Estabilizada a imagem E a outra opção aqui É configurada Para fazer Aquele Estabilização Horizontal Então é só vir aqui E selecionar Essa opção O sensor da GoPro Ele é muito pequeno Então Essas câmeras de ação Elas foram feitas Para ambientes Com muita iluminação Aqui a gente está Com uma câmera boa Uma lente boa E ainda assim Eu tenho que ter iluminação De vários lados Para ficar uma imagem bacana Na GoPro Mesmo que eu filme aqui A qualidade vai ficar Muito ruim Então não espere Ir para um ambiente escuro E filmar com a sua GoPro E a qualidade vai ficar boa Se você vai Para um ambiente mais escuro Às vezes até Melhor você usar Um celular Esses últimos celulares Que vai ficar Uma imagem melhor Do que na GoPro Até em ambientes Internos Com bastante iluminação natural Ainda a imagem Não vai ficar legal A GoPro foi feita Ela é uma câmera de ação Então ambientes abertos Com muita qualidade E bastante sol Aí sim você vai ter Imagens super legais Outras últimas dicas Aqui do vídeo Que já ficou lume demais Com várias dicas É se sua GoPro Travar Isso aconteceu com a gente No penúltimo dia Da nossa viagem Ela deu uma travada geral E aí uma forma De você destravar ela Para forçar ela a desligar Então se você segurar Os dois botões Tanto o botão de disparo Quanto o power Segura ele juntos Espera um pouquinho Que ela vai forçar O desligamento dela E depois volta Tudo normal Isso aconteceu com a nossa câmera E ela está aqui ainda Funcionando perfeitamente E outro item aí Que eu já vi Algumas perguntas sobre isso A bateria da GoPro Hero 8 Cabe na 9? Sim, cabe A bateria da GoPro Hero 9 Ela é maior do que a 8 Mas como a 8 é menor Consegue se encaixar Mas se você colocar Uma bateria da GoPro Hero 8 A própria GoPro O próprio equipamento Vai te avisar Que não é recomendado Então não use Essa bateria Como a sua bateria principal E fique usando ela Não é nada legal fazer isso Até porque ela vai ficar Um pouco solta Aqui dentro da GoPro E se você precisar realmente De uma bateria extra Compre uma outra Da GoPro Eu sei que não é investimento barato É ali Mais do que 300 reais Uma bateria original E eu vou deixar também O link aqui na descrição do vídeo Para ficar fácil De você adquirir Caso você necessite Essa GoPro Hero 9 E tudo que eu mostrei aqui Grande parte do que eu mostrei aqui A gente comprou lá na Amazon E a gente gosta muito de comprar lá Eu mesmo compro desde 2016 Super confiável Esse foi o Na Amazon Foi o melhor preço Da GoPro Que eu achei Parcelei em 12 vezes Sem juros Ou foi em 10 vezes Sem juros Não lembro bem Mas realmente ficou um preço muito bom Pesquisei em vários lugares E vou deixar Tanto na descrição do vídeo Quanto no primeiro comentário fixado Todos os links E tudo que eu falei aqui Para você comprar lá também É fácil de você clicar E já fazer a sua compra E algo bacana Se você comprar através desse link Você ajuda aqui O nosso canal a crescer E também a Produzir mais conteúdo bacana Como esse E quando você clica nesse link A gente ganha uma pequena comissão E você não vai pagar Nenhum valor a mais Por isso É o mesmo valor Só que a gente ganha comissão E você nos ajuda bastante Gostou desse conteúdo? O que ficou faltando aqui De dica da GoPro? Quero te ouvir Deixa aqui nos comentários Aproveita para dar aquele like Para compartilhar esse vídeo Com outras pessoas Que estão ainda Indecisos Na hora de comprar a GoPro Ou compraram Ou são iniciantes E querem Aprender mais E caminhar Nessa jornada Nesse desbravamento Aqui junto com a gente E aproveite para se inscrever E apertar no sininho Para receber mais dicas Da nossa série Tech Trip Que te ajuda aí Nos seus equipamentos Nos seus acessórios Em tudo que você precisa Para registrar Os melhores momentos Das suas férias Da sua viagem Eu vou deixar dois vídeos Aqui na minha tela Para você Clicar E nesse aqui Aprender Qual é O melhor cartão Micro SD Para sua GoPro Para o seu drone Então clica aqui E vê esse vídeo E nesse outro vídeo aqui Como que você identifica Se um cartão É original Ou falsificado Então clica E assista aí Tchau, tchau E nos vemos No próximo vídeo